Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado, em mais uma entrevista, sempre trazendo aqui algum amigo do Movimento Espírita, orador, médio, escritor, dirigente. E hoje, uma alegria imensa para o meu coração, estou aqui com o meu querido amigo de quase 30 anos, José Calixto. Calixto é o presidente de uma casa tradicionalíssima aqui no Recife, o Centro Espírita Caminhando para Jesus, localizado em Campo Grande. E vamos conversar durante uma hora sobre as coisas do Espiritismo e do Movimento Espírita, mais propriamente, muito relacionado à história do querido Caminhando para Jesus. Então, Calixto, antes de lhe dar boa noite, eu convido você para a gente fazer uma prece de início. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma oportunidade de encontro, onde, juntos, dois amigos do Movimento Espírita Pernambucano, vamos conversar sobre essa mensagem de vida espiritual, essa mensagem libertadora que a doutrina espírita traz, e sobre esse movimento, o movimento espírita do qual fazemos parte com muita alegria. Então, pedindo permissão a Deus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu amigo Calixto, tudo bom, Calixto? Quanto tempo eu não lhe vejo, eu lhe ouço por telefone, né? Quanto tempo que eu não lhe via. Tudo bom, Calixto? Tudo bem, meu amigo. Boa noite a você, boa noite a todos os seus ouvintes, se me permita falar assim. E realmente é uma saudade imensa. A gente, pelo menos, uma vez por mês se encontrava e faz quase dois anos que isso não acontece. A gente se ouve, mas não se vê. Não é a mesma coisa. Então, é um prazer a gente estar vivendo agora. E estamos aqui, eu não sei como você teve essa ideia de colocar uma pessoa tão pequenininha no meio dessas esferas que você já entrevistou. Eu fico até um pouco fora do ninho, mas já que estamos no ninho, vamos para frente, né? Fique à vontade. E o que eu não souber, a gente pula e ele dá um jeito, né? Você vai saber de tudo, meu amigo. Olha, você falou aí essa pessoa pequenininha. Eu trouxe aqui um grande baluarte, viu? Que é o Fernando Veloso. Você soube, ele veio aqui, deu entrevista, né? E, digamos assim, o Veloso, a primeira coisa que Fernando me disse, Bruno, chame Calixto para uma entrevista, né? Então, eu estou aqui obedecendo ordens, viu? Fui em estado por ele. Você reclama com ele depois, viu? Muito amigo, muito amigo, né? Mas, Calixto, querido, olha, todo convidado aqui, de fora, de outro estado, aqui do Recife, a primeira pergunta que eu faço é a mesma, né? Calixto, conte para a gente a tua trajetória no movimento espírita, quando começou, como foi, até a chegada no Caminhando para Jesus e esses lances que você vai narrar. Muita coisa eu nem sei também, não é? Então, por favor, meu amigo. Ok, vamos lá. Bom, eu nasci numa família católica. Cidade interior, evidentemente, só tem uma igreja e, pelas leis naturais, não tinha que seguir o caminho, a não ser o catolicismo. Só que quem morou no interior sabe. Há 500 anos atrás, né? Não tinha sequer energia elétrica. E, à noite, as pessoas se juntavam na frente das casas e iam conversar. E, variadamente, um assunto não faltava. Era assunto de alma, de cemitério, de isso e aquilo. E eu adorava aquela conversa. Ficava torcendo para que... Eu adorava aquela equipe de governo. E fui me criando. Chegou a época da primeira comunhão, eu fiz. O Brasil já tinha feito. Enfim. Assisti às minhas todos os domingos. Mas era aquela coisa a mesmice, né? Não tinha ainda uma ideia. Até porque a cidade não oferecia outra opção que servia. Tente e levando. Em 1975, eu me mudei para Recife. E aí descobri que tinha um programa chamado Histórias do Além, na Rádio Clube de Pernambuco, que começava à meia-noite, na segunda-feira. Eu não perdi esse programa. Quer dizer, já era um vínculo com o outro lado, né? Mas nada que me levasse ao Espiritismo. Em 1989, aconteceram duas coisas interessantes. Uma colega nossa convidou minha esposa para ir no centro. E eu ia, só deixava e voltava. Nesse mesmo ano, aí me permite fazer um alongamento da história, porque é importante. No mundo da contabilidade, não há quem não conheça Antônio Lopes de Sá. Antônio Lopes de Sá era um homem, autor, na época, nesse ano, já tinha publicado 150 livros. Então, esse homem era tão importante no mundo da contabilidade que, naquele ano de eleição, Guilherme Afifio Tumimus era um dos candidatos. E, se ele fosse presidente, o principal ministro dele era Antônio Lopes de Sá. Então, durante a campanha, a Veja fez uma propaganda com os candidatos. E, na plataforma de Guilherme Afifio Tumimus, a Veja citou que o ministro da Fazenda de Afifio seria Antônio Lopes de Sá, autor de 150 livros que ninguém leu. Eu, quando vi aquilo na Veja, fiquei, puxa, que crueldade. Na semana seguinte, a Veja tinha uma página, carta do leitor, pois não tem mais, carta do leitor, onde você mandava a escrita, a reclamação, então, choveu de carta do mundo da contabilidade, contestando aquela ingratidão. Aí, quando eu abri, os livros foram lidos. E aí, explicando que, realmente, era o autor de 150 livros, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, se bem, importou ser desse homem. Então, nesse ano, quase tudo junto, houve um seminário aqui em Recife, de Antônio Lopes de Sá, o cara mais importante do mundo da contabilidade da época. E é claro que eu tinha que ir. E foi. E foi uma maravilha. Aí, nos últimos 20 minutos, ele não falou de contabilidade. ele falou da vida dele, dizendo, de forma resumida, que hoje ele era outro homem, era uma pessoa diferente, via as coisas diferentes. Ele não era mais o homem que era antes, graças a dois livros. Um deles, O Espírito Ex-Desconhecido, de Jean Sherrill, e vida depois da vida de um médico americano, quando ele teve relatos, e vários relatos, pessoas que entraram em coma, e tinham um histórico a fazer depois daquele, daquela situação. E quase todos conseguiam muitos contos. Então, ele disse que esses dois livros mudaram a vida dele. Aí, eu comprei os dois livros. Aí, O Espírito Ex-Desconhecido, eu li várias vezes. Não entendi nada, porque era um livro de metafísica. Mas, vida depois da vida, eu li e entendi tudo. Eu acho que esse livro, ele mata o materialismo, a pessoa. Calisto, só uma coisinha. Eu também tenho um livro do Dr. Raymond Moody Jr., Vida Além da Vida. É lindo. É um livro impressionante. Então, foi esse livro que Antônio Lopes me deu esse empurrão, assim, para entrar no escritório. Quem está no escritório não é você ir para uma casa escrita. É você saber que ali é o caminho. Então, foi dessa forma que, em 1989, eu comecei a frequentar o caminho para Jesus e a realmente ser espírita. Lembrando que, só em 1992, é que eu realmente ousei trabalhar. Passei três anos só lendo, olhando, observando e depois não parei mais. foi essa a forma como entrei no escritório. Quer dizer que você é jogador de um time só, não é, Calice? Nunca passou por outros centros, sempre foi caminhando, não é? É, eu não conheço outros centros assim, a não ser de ir fazer alguma palestra que tem coragem de me chamar, mas eu não me vejo em outra casa, porque a gente cria raízes, não é? E aí, as raízes estão ficando lá, no caminhando. Na minha rua tem um centro, no meu bairro tem quatro centros, mas eu vou caminhando para a rua. na rua de Calixto, bem pertinho, tem o Neol, da nossa amiga Raquel, e uma vez eu fiquei emocionado porque eu fui fazer uma palestra lá, quando eu vejo Calixto chega, então Calixto, outra coisa, eu conheço você há quase 30 anos, eu comecei a fazer palestra no caminhando na década de 90, então foi ali pertinho, você começando a trabalhar, não é? No caminhando, na época Veloso, não era Dona Selme ainda, a gente vai falar daqui a pouco nela, depois Veloso foi o presidente, não é? E hoje a batuta está com você, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas Calixto, meu amigo, como é que você está observando o caminhando fechou as portas como toda casa espírita, não é? Vai retornar em breve, a gente vai falar daqui a pouco aqui, mas como é que você tem visto o movimento espírita nessa pandemia? Bruno, na pandemia houve um boom, gente que nunca pensou em, digamos, fazer uma palestra online, mas de repente por essas circunstâncias eu estava fazendo, que foi forçado a sair da casca, como se diz, né? Agora, o movimento espírita nesse momento foi muito importante no sentido de não deixar esse vazio, que seria uma coisa terrível se nesses 18 meses, ninguém sabe se vai parar por aí, houvesse simplesmente um nada, uma escuridão, e de repente a internet forneceu a oportunidade de não se perder o contato e não se deixar divulgado o tempo. Agora, aproveitando, o movimento espírita em si tem muita gente fora das federações e da própria federação do Instituto Brasil. essa rede devia estar, na minha opinião, somando e não o despeça. Porque no momento que eu criei o Instituto isso aqui no livro, a sociedade está aqui no livro, eu estou fugindo do ambiente e eu devia estar somando. Uma outra coisa do movimento espírita, tudo na vida tem que haver uma consolidação. É claro que já se escutou muito, mas houve uma consolidação desse conhecimento para que se pudesse aparar as arestas, o que Kardec fez? Kardec fez o quê? Não se fez só 1018 perguntas, fez muito mais. Então, se houvesse uma consolidação do que o movimento espírita já construiu e se tivesse alguém, uma cabeça ou uma associação que pudesse estar sempre consolidando e levando isso ao povão, aí sim. Mas, de repente, pode acontecer o quê? As coisas ficam dispersas. Eu crio minha tese, ou sei lá, eu me aprofundo isso naquilo, mas fico no meu mundo. Então, é necessário que se consolide esse curso para que se some ao que já existe, porque, em vez de ficar disperso, não adianta. É preciso uma luz maior para que pudesse consertar as expressões para que se ampliasse o conhecimento que se tem a respeito do Espírito. Perfeito, Calixto. Calixto, graças a Deus, daqui a pouco a gente vai falar. Em outubro, eu estou retornando ao Caminhando para Jesus. Então, porque o pessoal adorou esse novo proceder de live, já, então, essa nova ferramenta, Calixto, nada substitui o virtual, jamais substituirá o presencial, porque o verdadeiro movimento espírita, ele não é virtual. Todas as nossas atividades estão paradas. Então, o que ficou, como você disse, são as palestras. Como é que você vê isso? Eu vejo com muita tristeza. Eu, inclusive, lá, falando do nosso, Caminhando, tem dia que eu fico, eu não fico muito feliz. Primeiro, porque, na minha opinião, quem gostar, gosta, quem não gostar, não gosta, uma, já que estamos numa entre safra, poderíamos dizer assim, o centro com quase 200 trabalhadores, era para presencialmente ter uns 50. e tem dias que não chega a dois dias. Começa logo por aí, né? Então, é... é claro que é melhor do que nada, mas nem todo mundo tem tempo de preparar uma palestra. E não é só preparar uma palestra, é saber o que vai dizer, saber discutir. muita gente recorre àquela o aquarelho lá, o Tata Show, é um recurso, mas, de repente, se alguém fizer uma pergunta, tem gente que vai simplesmente repetir o que, né? Volta o Tata Show e lê, mas aquilo não está, você não está dominando aquilo ali. É claro que, num momento desse, a gente não pode exigir, porque é uma situação atípica. Atípica. A gente dá graças a Deus, com alegria, porque é um, para não deixar esse vácuo, mas, no conteúdo, nem se, não tem sido, assim, um abraçento, digamos assim. Caliço, outro dia eu ouvi, de orador conhecido, que Bizerra de Menezes e Chico Xavier, há seis mil anos, participaram de uma guerra nuclear em Capela. Quer dizer, quando você ouve uma coisa dessa, da boca de um orador conhecido, meu amigo, é o fim do mundo, realmente. É o fim do mundo. Eu, essa gente, tem muita gente aí, bem acompanhada de obsessores, para colocar a ideia que a pessoa quer, passar como se fosse uma pessoa que quer ser recebida de uma informação privilegiada de um obsessor, para tirar onda, brincar com os espíritos. meu amigo, então vamos agora para o verdadeiro movimento espírita, que é o movimento espírita do chão batido, da casa espírita, aquele ramo e rão que nada substitui. Mas, meu amigo Caliço, vamos falar sobre o caminhando, o que é o caminhando para Jesus? Se você pudesse falar quais são as atividades do caminhando, diga aí, Caliço? Olha, o caminhando é, em princípio, é quase como se fosse a segunda casa de muitos de nós. Eu já ouvi, leva a cama, pega a cama, por causa da ligação que a gente tem com aquela casa. mas a atividade lá, a principal delas é a palestra, né? Pelo que se leva a aquelas pessoas carentes de conhecimento, muitos chegam na ignorância, outros vão simplesmente na busca da cura ou de outras ideias. E o que se oferece é o que? O tratamento espiritual com a terapia do passe, da fisioterapia, uma terapia mais avançada. E na convivência, outros benefícios paralelos vêm, né? Como muitas vezes pessoas que estão até na solidão encontram ali um ambiente onde, de repente, tem a oportunidade de fazer amigos, enfim, de se enturmar. E tem também o lado onde, o lado que dá caridade, né? Há diversas ações tendo em vista a necessidade desse povo pobre ainda da nova cidade. E a entrega de enxovas, a entrega de cestas básicas, não na quantidade que a gente gostaria, mas naquela quantidade que permite as condições, né? Tem a forma da sopa, a campanha do quilo, embora a campanha do quilo nunca ficou um centavo, nenhum grão de alimento lá é tudo para outras instituições. Enfim, é uma casa onde dá àqueles que a frequentam a oportunidade de trabalhar, de conviver, de usufruir da sua terapia. Enfim, é uma extensão do nosso lado. É claro que não fazemos tudo porque é difícil, não é uma coisa assim simples, né? Você precisa em algumas tarefas preparar trabalhadores, não é preciso não vai tu, vai tu, não é preciso um preparo, você não forma um doutrinador com três meses, você não forma um partista com um dia, enfim, e na média unidade, tu sabe melhor do que eu, o médium, se conta em anos. Então, todo esse trabalho vem se juntar às necessidades que as pessoas têm e de uma forma ou de outra aquele que entra numa casa e ele sai enriquecido ou materialmente ou espiritualmente, principalmente, para que possa conseguir suportar essa jornada que é um exercício muito difícil, e a própria existência. Calisto, os departamentos do Caminhando, você falou aí o departamento mediúnico, mediunidade, doutrinação, passe, mas na área vocês têm um trabalho lá de caridade que tem aquela parte de trás que não é a campanha do quilo, o que acontece no segundo domingo, parece, é o segundo domingo ainda? É o terceiro domingo. Terceiro domingo. Qual é o trabalho de caridade ali que é realizado no Caminhando? Tem um que é o de assistência à gestão. Aquelas meninas que não têm muito juízo, às vezes, na idade de brincar de boneco que estão já grávidas, elas têm durante alguns meses assistência material no sentido da informação, na parte de como lidar com a criança, educação sexual, enfim, aquelas necessidades básicas que no curso de cá não tiveram. e no final tem um quitzinho. Mas o que fica mais é a orientação que se dá para que aquela que não faça daquele filho, uma rotina, tenha consciência da responsabilidade do que é gerar um filho, o que é o dever de uma mãe, enfim, esse tipo de orientação que se faz a cada seis meses e, ao final, elas ganham um quitte para o bebê. Há também um trabalho do Bazar, o Departamento de Arquitetos Necessitados. É um trabalho onde se tem o compromisso com 50 idosas numa feira por mês e aquele Bazar funciona como uma forma de receber doações, vender e com apurado manter essa assistência. Evidentemente que quem convive com aquele ambiente sabe que esses 50, esses 50, ou 60, que ele chegou pedindo, outro pedindo. Pedindo é difícil de negar. Muitas vezes, fora do dia da entrega, toda vez que o caminho abre, gente pedindo e não se dá a todos, mas sempre se procura não negar tanto. Então, é um trabalho permanente. Tem o da sopa, que é um trabalho extra, fora do centro. Tem um outro trabalho que se chama Imposto Noculto. Esse, as pessoas bancam, algum grupo banca a dependência com 30, 60, 40, dependendo da sua ação. Acontece no quarto sábado. Então, esse grupo reúne, escolhe um bairro e vai entregar. Ele está um pouco diferente da sua concepção, porque ele foi concebido com o próprio ouvido. Infortuna oculta. você não saber que vai receber. Com o tempo, a pessoa já sabe que vai receber e espera receber. Aí, no mês que não recebe, fica com desgosto. Quer dizer, a própria situação está com que o trabalho não seja feito conforme foi concebido. Pela situação de necessidade e a pessoa não tem necessidade só uma vez e uma vez. No outro mês, passa, porque também termina virando um infortunio nada oculto. Calixto, você falando aí no apoio às gestantes, e muitas gerações passaram ali pelo Caminhando para Jesus. Eu queria dar um exemplo aqui, Calixto, porque Fernando Veloso cita isso em palestras, várias palestras na Casa do Milto. Eu já citei no próprio Caminhando e com ele presente lá. Então, tem gerações que passam ali. Um exemplo que é muito bonito é o nosso querido amigo, hoje é um homem, um rapaz, casado, Gilmar, que vivia ali numa comunidade problemática. Chegou criança, menininho ali no Caminhando e se imbuiu da doutrina. Hoje é um cara que nunca teve envolvimento com drogas, apesar do ambiente primeiro que ele viveu tão complicado. E hoje é um exemplo de marido, de pai, de espírita, que são esses exemplos, de várias casas espíritas. Mas no Caminhando, a gente tem esse grande exemplo que é Gilmar, do que um centro espírita faz por tanta gente. não é, Calixto? Além do DIGI, que é esse departamento que tem criança de 3 até 18 anos. O Gilmar foi um dos que entraram lá com 3 anos de idade. 3 anos de idade, era uma criancinha, é uma história de vida linda, não é? Mas, meu amigo, Calixto, aí vamos agora personalizar a nossa conversa. Claro que a gente procura não personalizar o espiritismo. Agora, não reconhecer e nem dar o devido valor, eu costumo dizer, Calixto, que muitas vezes o movimento espírita é um movimento sem memória, sem história. Eu vou lhe contar, eu entrevistei a mulher do Carlos Bernardo Loureiro, não é? A querida Lúcia Loureiro, que é uma pesquisadora, ela escreveu, Calixto, uma obra, Memórias Históricas do Movimento Espírita da Bahia, e ela disse, Bruno, é uma lástima, porque biografias de tanta gente importante, então, não se falava, então, não tinha nem artigos, nem texto sobre grandes trabalhadores, porque o pessoal entendia a palavra humildade de uma forma fanática, não é? Não queria que você falasse primeiramente quem foi a importância dessa mulher para o Caminhando para Jesus, Dona Selme Monteiro. Olha, Dona Selme, ela foi a esposa do fundador, Aníbal Ribeiro. E Dona Selme, ela tem um tripé, bondade, simpatia e energia. Uma mulher incapaz de dizer não. Então, aquela comunidade ali, até hoje, quando vai no Caminhando pedir alguma coisa, e quando é negada, recorre a dona Selme que me dava. Vê aqui só, 20 anos que a dona Selme morreu quase, 20 não, não faz ser imprisa não, mas 20 e tantos anos que eu recebi uma doação dada para a dona Selme, ainda é referência hoje para dizer, não, mas eu sei que a dona Selme ela me dava, não sei o que gostava. Ela é sempre lembrada. a simpatia dela, aquela pessoa que não vivia rindo para todo mundo, mas sempre com aquele sorriso sugero, simples e com muita energia na hora de decidir. Na hora de decidir, ela, juntamente com bondade e com simpatia, ela decidia de forma tranquila, de forma absoluta, sem ficar em cima do mundo. Um exemplo do na Selme, uma certa vez, um diretor, por um motivo qualquer, chegou lá numa reunião com uma carta de missão. Ele pegou a carta de missão, ela olhou, olhou assim, abriu, depois veio isso aqui, executou a carta lá e a reunião começou e terminou. Quando terminou, ela pegou a carta e falou assim, menino, vamos trabalhar, menino. Quer dizer, é muita segurança, né? Pegou uma carta de missão, rasgou, menino, vamos trabalhar e deu o assunto para o encerrado, né? E fosse outra pessoa ia fazendo, não sei o que, venha a carta, o que foi, lá, vamos negociar e ela simplesmente deu um tempo para esfriar a cabeça e ela ficou por isso mesmo. Outra situação onde ela foi decisiva, chegou uma jovem fazer uma palestra e os seios quase a mostram. Ela viu, olhando a casa dela ao lado, só tinha olhado o corpo da criatura, né? Pegou uma blusa da filha dela e chegou assim, venha cá, é você que vai fazer a palestra hoje? É, sim, sim. Olha, venha cá, se recomponha, aí deu uma blusa para ela. é duvido que essa criatura desencarne sem se lembrar dessa ação, né? Então, ela é essa pessoa simples, humilde, boa, mas na hora de agir, ela agia com tranquilidade e segurança. Calixto, eu cheguei a conhecer Dona Selme, né? Ela sempre na livraria, muito calma, discreta, né? E ela foi acometida do mal de Algenheim, né? O Fernando Veloso não queria vê-la, ele não aguentava vê-la, porque se emocionava muito, não é? E foi longo o Algenheim dela, não é, Calixto? Demorou, não foi? Quase 15 anos. Passagem dela foi, mas ela é um exemplo e, como você disse, era, no bom sentido da palavra, a comandante do caminhando para Jesus. A comandante. Pessoa maravilhosa. Mas aí, estou partindo do mais sublimado, a gente vai descendo, que é amigo da gente. Tem poucos defeitos, a gente não vai falar nos defeitos, viu, Calixto? Meu amigo, e essa alma boa que eu queria dizer uma coisa aqui que eu vou perguntar sobre ele a você, né? Calixto, quando o Chico Xavier fez aquele filme, não é? Então, pediram, era o centenário de Chico também, pediram para o pintor italiano, a FEB, fazer em quadrinhos a história da vida do Chico, né? Entendam o que eu vou dizer e o ponto positivo dessas lives, né? O pintor, quando estava pintando a história do Chico, quando ele deixa de ser jovenzinho e passa a ser já um homem velho, um adulto e homem velho, o pintor italiano disse assim, emocionado com a história de Chico, né? Entendam a colocação, né? É uma lástima que homens assim envelheçam, né? Disse o pintor italiano. Claro que, para nós espíritas, a velhice é uma benção, é o entardecer da vida. mas veja a importância dessas lives, né, Calixto? Fernando Veloso, você sabe, Fernando varou os 80 anos, né? E ele já estava se despedindo, não dá mais não para eu ir para a Casa dos Humildes palestrar. Então, passou um tempo sem ir e saiu retornar e disse, está chegando o momento de me aposentar. aí veja bem a importância dessas lives em casos assim, né? Porque o Veloso está agora todo mês palestrando e com aquela alegria, né? Quem planta vento colhe, tempestade. Tempestade. Então, com aquela alegria e quando a gente retornar, se tiver uma coisa híbrida, o Veloso não precisa nem ir lá. a gente vai gravar, não é? Então, mas você é uma história quando ele disse Bruno entreviste Calixto, né? É como se fosse Batman e Robin, né? Ele disse que na época e ainda hoje ele diz, o Calixto é introvertido, mas é um homem sério. Ele disse que é um comandante também, mas não vamos falar de Calixto, vamos falar de Veloso, ele já falou de você. amigo, quem é para você Calixto essa figura notável é o Fernando Veloso? Olha, Bruno, a minha convivência com o Fernando Veloso é evidentemente no Caminhando para a Resulta, desde 1989. E, trinta e tantos anos, o Fernando Veloso ele se mostrou em primeiro lugar um incentivador. Quantas e quantas vezes eu não vi e era uma coisa normal ele incentivar desde a tribuna, mas principalmente daquelas pessoas que estavam chegando e que estavam ainda na casca e que não tinham a coragem de assumir o trabalho. Enfim, ele dava óleo, se prepare e até quem não tinha muita condição ele dava aquele incentivo para que a pessoa ficasse ali e assumisse responsabilidade. quer dizer, é uma forma de você dar trabalho às pessoas, mas é um incentivo. Quantas pessoas não deixam de trabalhar porque não tem aquele incentivo? Será que é para pedir? Onde é que eu posso ajudar? E terminou não encontrando ele. Ele sempre incentivou em todos os trabalhos passos, na organização, na própria tribuna, até pessoas que não tinham muita queda, mas ele incentivava. Então, ele foi sempre um incentivador. Nunca ele se disse, isso é muito difícil, ele sempre abriu caminhos para que as pessoas que estavam por ali ousassem, tivessem a coragem, saíssem da casca e desse algo mais pela doutrina. É claro que o possível. Quando você muitas vezes assume uma tarefa, você está melhorando a si próprio. Quer dizer, é uma condição que muitas vezes você acha que não tem, mas tem. Quantas pessoas muitas vezes que não tinham jamais a ideia de fazer uma prensa? tem gente que hoje vai à tribuna, porque houve aquele empurrãozinho e ele deu muitos empurrões nesse sentido de incentivar. Uma outra qualidade de Fernando é a simplicidade. Ele foi presidente de direito eu acho que foi seis ou nove anos, mas de fato ele foi por mais de trinta anos. Por quê? Então, Nacelmo, como presidente, quem era presidente era ele. Porque Nacelmo fazia questão de delegar para ele. Aí você vê como ela era. Os amigos mais próximos de Fernando chamavam para ele de primeiro-ministro, porque ele não era o presidente, mas era ele que atuava. então, ele, nesse tempo todinho sendo presidente de fato e de direito, sempre mostrou-se uma pessoa simples, onde todo mundo tem acesso no texto da Gostaria. Não, tem a tal dia na hora com qualquer pessoa, com a maior tranquilidade, sobre qualquer assunto. Enfim, essa simplicidade de Fernando faz com que ele seja uma pessoa querida, nem desconhecendo uma pessoa que tem, assim, medo de falar que está dando no geloso. Nenhum tem. Então, ele é uma pessoa dessa simplicidade, ele conquistou o quê? Todo mundo lá no caminhão, pela forma que ele ser, nada de rei na barriga, se tiver, está muito escondido. E a outra coisa, não é falar, falar de Fernando como orador. Fernando Veloso como orador se assemelha a um poeta repentista. No sentido de que o poeta repentista ele precisa de um mote. Ele tendo um mote, a festa está garantida. O Fernando Veloso precisa do assunto. Um livro, um repórter de jornal, uma matéria de uma revista e ali ele desfia a noite toda. Ele não briga com o relógio, tem orador que olha para o relógio todo daqui a pouco já está suado e quanto mais o relógio para. Quando olha para o relógio já passou da hora. Então, ele consegue, ele não faz, ele vai para a tribuna e fala. E uma outra coisa, ele na tribuna, a plateia se sente em casa e aí essa interação ele não tem dificuldade. Quantas vezes, um minuto para oito, Fernando, o orador não veio, é o senhor ele dizia, quer matar o velho. Olha, faltando nada para você fazer uma palestra. Ele ia para o livro, ia na produtória, chegava lá, meus amigos, boa noite, fazia uma pergunta, quando o pessoal sentia em casa, evidentemente, tinha resposta, muitas vezes, dali uma palavra, já era um mote para que ele falasse meia hora, daqui a pouco, mais uma pergunta. Enfim, ele fazia uma palestra de uma hora, meia hora ou até de duas horas sem se preocupar em preparar a tela porque, é como eu disse, só precisava do assunto. Agora, não é todo mundo que faz isso, não, porque ele tem a experiência, aí na hora que está o assunto, ele fala uma hora. Outros, muitas vezes, tem, mas não tem o jeito de fazer. Eu vi uma cena lá no caminho da mesma vez, algo parecido, um rapaz chegou e não tinha o assunto definido. Aí, chegou na tribuna e falou, vocês querem que eu fale de quê? Passou uns dez minutos, quer que eu fale de meditado, quer que eu fale daquilo? E ele ficou cobrando, pedindo, pelo amor de Deus, que as pessoas falem isso, mas ele não tinha essa interação. e aí, lá para a estrada, eu achei alguém com dó dele, de final do tempo, ele fez a palestra. Aí, você vê o que é assunto. Tempo depois, eu, uma pessoa, fazendo um comentário sobre isso, ah, foi muito arrogante. Outra vez, chegou na tribuna, disse, vocês querem que eu fale de quê? É sabidão, ou seja, não soube fazer a coisa, pegou mal, né? Então, Fernando Luz, faz com a simplicidade como se estivesse brincando com palitos. E ele é sucesso, né? A gente tem que admitir que, muitas vezes, eu sou repetitivo e repete e as pessoas continuam achando que está bom. Porque há aquela interação, como eu disse, pegando na tribuna, a plateia se sente em casa. não é esse Fernando Veloso, o homem que incentiva, o homem simples e o homem que briga com as palavras. Uma das pessoas mais jovens que eu conheço. Na verdade, juventude de Veloso é uma coisa impressionante, né? E outra coisa, com muito senso de humor, coisa que falta muitas pessoas, né? o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Meu amigo, aí, veja bem, eu queria falar numa pessoa, porque, quando eu comecei a ir no Caminhano, o Veloso, o Fernando Veloso, ia na Casa dos Jumbis, já isso há 30 anos atrás, já. Bruno, você vai conhecer um cidadão lá, chamado Jomar. Olha, eu me faço um desafio, né? não tem em Pernambuco quem conheça mais o Livro dos Espíritos do que Jomar, tá? Aí, um dia, eu cheguei, quando eu vi, chega aquela figura que a figura do Jomar é uma personalidade ímpar, né? Então, aquela figura, ele é um senhor de idade, hoje, está com mais de 90 anos, já, Calixto. Ainda aí, mais ou menos. Ainda aí, nos últimos tempos, me dirigia lá no Camiano, e ele é um pouquinho gordinho, chega, aquelas camisas bonitas dele de seda, azul, né? Então, chega, pessoal, é impressionante como esse homem tem. Calixto, vou ser a testa aqui para eu não passar por mentiroso. Ele tem o Livro dos Espíritos realmente todo na memória, pergunta por pergunta, né? E é uma figura notável, só não gosta de microfone, né, Calixto? Micrafone, é. Diga aí, fale um pouquinho o seu... Olha, Jomar é aquele que você acabou de dizer. Eu não sei como ele conseguiu impregnar as perguntas no cérebro. E o pior não é nada, não é o pior, o melhor, é que ele, além de dizer assim, olha, se esse assunto está em tal pergunta, diz também quais as perguntas que aquele assunto também está. Porque você vê que no livro dos Espíritos você não tem um assunto por pergunta. Tem assunto, você encontra cinco, seis, oito, até mais perguntas. Eles dizem, na pergunta tal diz isso, mas na pergunta tal diz isso, diz isso, isso, isso que traz para frente, que sente para trás, pela forma que você procurar ou começando do assunto ou da pergunta, ele está sempre com aquilo ali, é como se tivesse uma tela de alguém que não lembra da frente dele, passando as páginas, ele somente lendo. É uma coisa impressionante. E não é negócio, eu disse no segundo ano, pode ir lá abrir a página que está lá. Ô Calixto, agora ele começa a falar e vai afastando o microfone, fica sem microfone. Eu falo dele é que ele não gosta de microfone. Calixto, desde que você é presidente já há alguns anos, eu sempre pedi a você e peço, Calixto, coloque seu jabá para dirigir a minha reunião. Só que ele tem uma coisa e eu conversava com Calixto, não é para caçoar do orador. Você termina a palestra, senta, espere, porque ele vai corrigir alguma coisa. Mas não vai corrigir para dizer que o orador está errado, não. Ele vai completar. Sempre completa e eu ficava lá na maior reverência, balançando a cabeça, seu Jomar, que saudade, morrendo de saudade seu Jomar. E eu dizia para você, quando você terminou a palestra, você não se posicione para ele. Porque eu ficava mesmo, eu já esperava. Eu terminava a palestra e eu tirava para ele. Diga aí, seu Jomar. Tem o depor da palestra, daqui a pouco a gente fala isso. Marcalício, meu amigo, você está ensaiando, chegou o momento, vai haver agora o retorno em outubro. Como é que você está visualizando, está planejando esse retorno do caminhando às atividades? Olha, nós vamos abrir com muito cuidado. 50 pessoas apenas, o auditório cabe uns 200, nós vamos só 50, somente na quarta e no sábado. Nenhum trabalho, a não ser o passe à distância, coletivo, não vai ter nada de mediunidade, por enquanto, nada. Uso de máscara, distanciamento, ninguém vai usar bebedouro, enfim, os cuidados nessa temperatura. Na medida que a gente for vendo que vai poder, ampliar, a gente vai. Se não, mantém até recurso, não é nenhum... Porque ninguém pode facilitar com a coisa que a gente não tem ainda o domínio completo. Então, é uma forma de a gente extravar a máquina, como se fosse uma máquina que estivesse travada, para que a gente comece a sentir como será essa recepção. inclusive, nós vamos fazer o agendamento. Acredito eu que não chegue a dar 50 pessoas não, porque cada um tem seu receio, né? Se por isso não, eu não vou, agora não. Mas, por verdade, a gente está agendando para que não ultrapasse, porque seria doloroso o 100%, com todo o gol, chega lá, não pode, completou. Perfeito. Um agendamento, já sabe que tem a entrada garantida. E é o que eu digo, o mundo vai se acabar em novembro, não, vai ter em novembro, dezembro, fevereiro e por aí vai. Já vivemos 18 meses sem a presença, né? Então, é um ensaio que a gente vai começar e não podia ser de outra maneira, de forma passo a passo. O passo vai ser coletivo, Caliche? Coletivo. Coletivo. Aí a gente fica a pensar e se alguém incorporar e resolve, sempre mantendo o cuidado, né? Uma pessoa para a doutrina não precisa estar no ouvido da pessoa, doutrina, na necessidade, ao mesmo. Então, se isso acontecer, se não, vai ser uma reunião só de palestra. E aí, dependendo da situação, a gente vai abrindo o leque para as demais atividades, sempre de maneira sem a curta gota. Me diga uma coisa, eu estou escalado para outubro, estou? Tá. Terceira, quarta-feira, já podem chamar seus fãs. Toda agendada, os fãs terão que agendar, né? O Calixto, toda terceira, quarta do mês é sagrado e vai voltar a ser, estarei lá. Agora, eu disse a você, Calixto, essa semana conversei com o Calixto por telefone, eu tenho o meu jeito, é motivo, você sabe, não vai ser fácil entrar no caminhando nesse novo momento, nesse novo formato, né? Porque aquilo ali, e quero falar esse aspecto que eu digo sempre a você, Calixto, não é toda casa espírita. Isso aí, eu dizia a Veloso, você não sabe também, você, frequentam outras instituições. O Caminhando para Jesus é uma casa, ou no sábado ou na quarta-feira. Quando eu vou, eu procuro chegar mais cedo, tá? Simplesmente aquela conversa amena, fraterna, nós chegando aos amigos, a gente fica ali, aquela roda de amigos, querido Luiz Guimarães, Veloso, Douglas, Calixto, Almeida, Almi, Silvio, Nena, então fica aquele grupo todo ali, São João, Fernando, Márcia. Eu me lembro de tirá-lo do meio da légua para a tribuna. Eu fechava o centro com você, e eu ia com o texto dos carros da gente, agora na tribuna é verdade, toda vez Calixto pega pelo braço, olha a hora, olha a hora, olha a hora, com saudade desse senhor que ficava na porta, o torcedor de Santa Cruz, o Luiz, o Luiz, sempre ficava ali, desencarnou, não foi, Calixto? Foi. Desencarnou, com saudade imensa, então são essas coisas que a gente leva, eu tenho caminhando para Jesus como minha segunda casa, você sabe disso, e eu levo para o meu coração cada pessoa daquela como seu Luiz que a gente encontrou ali ao longo dos anos e eu vou retornar, estou muito feliz em outubro e estarei lá na terceira, quarta-feira, graças a Deus, mas meu amigo Calixto, vou terminar aqui essa entrevista querendo saber de você, para você, o que representa duas figuras, dois expoentes da nossa doutrina, não é? Allan Kardec e Chico Xavier. Dois expoentes, dois missionários, dois incompreendidos, porque não é fácil vir ao mundo com a missão de Allan Kardec, não é fácil ser o Chico Xavier, tanto é que se fala que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec, só que isso não é o essencial para nós, por exemplo, que adiantaria para nós saber Chico é a reencarnação de Kardec, não vai mudar nada, e se também não for, não vai mudar nada, o próprio Chico desconversou, são dois apóstolos, dois missionários e que são evidentemente incompreendidos. O Kardec, hoje, por exemplo, a gente vê algumas pessoas sendo sábias, vamos revisar Kardec. Quem fala em revisar Kardec é como se não tivesse lido a introdução de suas obras. No livro dos Espíritos, inclusive, eu recomendo aquelas pessoas que estão começando, leiam a introdução, porque são 52 páginas, ninguém quer ler, quer ler até o número 1 de antes. Então, na introdução, ele diz que a lida não é dele. Então, para revisar Kardec, é que tem que realizar as perguntas que Kardec fez e os comentários de Kardec. Mas, essa turma acha que revisar Kardec é revisar tudo. Aí vem a questão, Jesus, quando, da formação do mundo, já era um espírito de primeira grandeza, espírito de luz, espírito puro, na criação do mundo. Será que em 1850 e alguns anos, aquela equipe que esteve por trás da codificação são pessoas que hoje estariam ultrapassadas? Claro que não. o que tem na codificação é duzentos e poucos anos depois continua além do hoje. Tem coisas ali que estão além do nosso tempo. Mas, tem uns caras aí que são sabidos demais e falam revisar Kardec. Então, são dois missionários compreendidos. Mas, isso faz parte de toda pessoa que tem uma missão a cumprir. E aí, eles, como espíritos bastante elevados, não têm o que ignorar, não têm o que estranhar, que faz parte dos homens, inclusive, com os homens, se nós vamos matar a vida, apesar dos homens. Então, o que importa para eles, crítica, uma crítica aqui, outra crítica aqui, importante é a aprovação do ser maior. José Calisto, nesse momento, eu vou pedir a você que você traga suas palavras finais para os nossos amigos que nos escutaram durante essa uma hora. Bom, em primeiro lugar, pedir desculpas àqueles que tiveram o sacrifício de me tolerar durante esse tempo e pedir para cada um de nós ativar a nossa compreensão, compreendendo esse momento que estamos passando que, eu digo com absoluta certeza, aquela pessoa que é espírita e acompanha razoavelmente a doutrina espírita, sabe que o que estamos vivendo nesse momento é o início das dores. Por quê? A gente sabe que a necessidade faz parte do processo de transformação. Porque você olhando friamente, oito bilhões de pessoas não se transformam só pela consciência, Se a dor não estiver ao lado, essas pessoas não vão se converter, não vão mudar, não vão se reformar. E para que o mundo seja um mundo de regeneração, se eles se transformam em um mundo de regeneração, é preciso mudança, já que já estão atrasadas. Então, que a gente procure conhecer, compreender essa situação e não se espantar, não estranhar o que vier a acontecer daqui para frente. Porque faz parte de um processo que está apenas começando. Ninguém pode mais não, depois dessa pandemia vai ser um paraíso, não vai não. A gente está vendo por aí o que está acontecendo. Quer dizer, outras provas virão. Mas aquele que tem essa compreensão, tem fé em Deus, não vai se abalar. Vai encontrar nele através da fé, da fé, de superar. Então, é isso que a gente espera que as pessoas procurem abrir o coração e a mente para compreender esse momento que nós estamos passando, porque olhando do ponto de vista é mais do que necessário. Porque não se pode deixar a humanidade, de jeito que ela está, não vai haver transformação nunca. é preciso que a dor seja a impulsionadora dessa mudança, que está na programação a transformação. E não vai ser o homem, pelo seu egoísmo, pelo seu trazer, pelo seu que lá o que for, que vai impedir que o progresso se faça. Então, a todos a gente deseja muita contenção, muita paz, muita resignação e cada um passar a sua parte. e a coisa mais simples de a gente fazer a nossa parte é a prática do bem. Se você pratica o bem, tudo se abre em sua volta. Chamo a todos, muito obrigado e até outro dia, um dia qualquer que, por acaso, vai necessitar. e a você, Bruno, foi um prazer, embora meio a conta de agosto, pela pouca capacidade que eu teria de conversar com você nesse patamar tão sério. Eu já disse a você a quem você deve reclamar, né? Seu muy amigo Fernando Veloso. Resolva as contas com ele, viu? Calixto, nesse final, me permita agora eu falar para a gente ir para a prece, né? Ser seu amigo durante quase 30 anos é uma alegria, é um prazer, é uma honra, porque José Calixto, para mim, você é um exemplo de caráter, de honradez, de seriedade, é uma das pessoas mais sérias que eu conheço na minha trajetória do movimento espírita, não é? E sempre Calixto, por trás das câmeras, é exatamente assim como ele é, como Veloso, não é? Então, é uma alegria ser seu amigo e eu sei o que lhe custa, você gosta do anonimato, então, meu agradecimento por essa benesse de você estar aqui conversando comigo, viu? Estou muito feliz com o Espírito. Igualmente. Meu amigo, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e pedimos a Jesus que abençoe o Centro Espírita caminhando para Jesus, os amigos que dirigem essa casa de Deus nessa casa com um trabalho tão importante e tão lindo e todo o seu grupo de trabalhadores. Um grande e fraterno abraço. Paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações. Meu amigo Calixto, um abraço, viu Calixto? A gente vai se ver na terceira, quarta, de máscara e se cumprimentando assim. Já pensou? Amigão, abração, viu Calixto?